Na sessão plenária desta terça-feira, 8 de novembro de 2016, sete projetos estavam na ordem do dia. O item número 1, redação final de autoria da Defensoria Pública, altera a lei complementar número 136, de 19 de maio de 2011, que estabeleceu a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Projeto aprovado com 37 votos. O item número 2, segundo a discussão de autoria do Poder Executivo, da nova redação do artigo 6º e seus incisos da lei complementar número 14, de 26 de maio de 1982, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná. Esse projeto recebeu emenda e retorna à Comissão de Constituição e Justiça. O item número 3, segundo a discussão de autoria do deputado Adhemar Traiano, revoga a lei número 16.906, de 21 de setembro de 2011, que concedeu título de utilidade pública ao Instituto de Ação Social e Assistência Médica. Projeto aprovado com 29 votos. O item número 4, segundo a discussão de autoria da Comissão de Tomada de Contas, aprovação da prestação de contas das despesas dos senhores deputados, referente ao mês de julho de 2016. Projeto aprovado com 37 votos. O item número 5, primeira discussão de autoria do deputado Paranhos. Insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a festa do Leitão a Quatro Pontes, realizada anualmente no segundo domingo do mês de setembro, no município de Quatro Pontes. Projeto aprovado com 35 votos. O item número 6, primeira discussão de autoria da deputada Maria Vitória, anexo ao projeto do deputado Schiavinato, instituição da Semana Estadual do BB. Esse projeto não foi deliberado por falta do número suficiente de votos. E o item número 7, que foi o primeiro a ser votado na sessão desta terça-feira, por causa de um requerimento de inversão de pauta, que é a primeira discussão de autoria do deputado Adhemar Traiano, que dispõe sobre o funcionamento de clínicas e consultórios de estética e da outras providências. Projeto aprovado com 42 votos. Estes, portanto, os sete itens presentes na ordem do dia desta terça-feira. Uma nova sessão está marcada para esta quarta-feira, no horário regimental, às duas e meia da tarde. Legenda Adriana Zanotto